O rei decisivo, claro, jogo muito truncado, nervoso. Queria que você falasse como você avalia a partida e também a questão de mudar o esquema, mudar o time, né? Fortaleza teve pouco tempo para trabalhar tudo isso. Acho que não foi pouco tempo, porque a gente também trabalha. Acho que por isso que muitas das vezes é bem privado o nosso treinamento, né? Porque a gente tem algumas variações de sistema, às vezes de jogadores mesmo, pode fazer mais de uma função. Então, essa mudança aí, eu acredito que foi surpresa, eu acredito só para o nosso adversário. Porque nós conseguimos encaixar, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve bastante volume de jogo, né? Talvez a gente pecou no último passe ali, mas o volume de jogo foi todo nosso. Nosso segundo tempo é mais equilibrado, lógico, as duas equipes buscando o gol, mas o cansaço também acaba aparecendo, natural, porque tem o desgaste. Mas eu acredito que no geral a nossa equipe fez um bom jogo, né? E tudo em aberto, né? Clássico, detalhe. Então, a gente tem que ter uma semana aí, apesar da viagem para o Paraguai, mas a gente sabe o que tem que fazer para ser campeão no próximo sábado. Tem que fazer o quê? Tem que se jogar ofensivamente, em cima do adversário a todo momento? Jogar da mesma forma que a gente jogou em todos os clássicos. Como eu falei, detalhes. Principalmente no primeiro clássico, bola parada, que a gente sabe que define jogo. Pecamos no segundo clássico também, numa bola de rebote aqui. E hoje a gente foi bem defensivamente. Eu acho que o adversário não criou nenhuma dificuldade ali para o João. Mas é detalhes, a gente tem que manter essa mesma postura para o jogo de sábado. Mas a gente tem a nossa estreia na Sul-Americana, um jogo importante também. Mas lógico que o objetivo principal dessa semana que vai entrar aí vai ser o jogo do próximo sábado. Justamente por isso, Pikachu, esse é o desgaste que vocês estão sofrendo. Já são 17 jogos, 18 com esse. Vale a pena para você ir viajar até o Paraguai para voltar para fazer esse jogo decisivo? Eu acredito que sim, porque não é novidade. Acho que todos os jogadores que vieram para o Fortaleza sabem da nossa logística, não tem o que fazer. O Brasil é muito grande e agora a gente vai jogar uma competição sul-americana. Então tem um desgaste natural. Não vai ser a primeira nem a última vez, mas a gente já passou por isso, principalmente ano passado também. E a gente sabe lidar com isso. Acho que os 11 que vão entrar no próximo jogo vão dar a sua vida, como sempre vem fazendo, em busca da vitória na estreia da Sul-Americana. Como eu falei, é importante, porque a gente tem um objetivo dentro dessa competição novamente. E lógico que depois apostar todas as nossas fichas, o descanso, tudo que a gente puder fazer de melhor para o próximo sábado, a gente está 100%. A nossa equipe vai fazer, a nossa comissão vai fazer. Então a gente está preparado para encarar tudo isso. Esse grupo deu para perceber, muitos ficam questionando, mas a saída do Kaleb, machucado, chorando, mostrou que todos vocês aqui estavam no banco, foram lá abraçá-lo, confortá-lo. Esse grupo está unido, o torcedor pode confiar, Pikachu? A gente já demonstrou inúmeras vezes, não é a primeira vez que a gente passa por um momento ruim, dentro de uma temporada. Ano passado foram duas sequências negativas de derrotas, uma no meio do primeiro turno, outra depois da final da Sul-Americana. E esse grupo demonstrou, 90% desse grupo demonstrou que era o que estava aqui. Demonstrou que a gente tinha capacidade de reverter qualquer situação diversa. Lógico que a gente sente muito pelo Kaleb, porque é um jogador muito importante, um jogador bem diferenciado que a gente tem no nosso elenco. Voltou há pouco tempo de lesão, não sei qual foi a gravidade ali. Mas assim como a gente sente por ele, sente pelo Roseto, que machucou no jogo passado, a gente fica feliz pela volta do Hércules, mas a gente sabe que a gente está sujeito a isso na nossa profissão. E espero que não seja nada grave, que ele possa se recuperar o mais breve possível para quem sabe esteja à disposição no próximo sábado. Leão e vovô voltam a medir forças no próximo sábado, 6, às 16h40, na Arena Castelão, sem vantagem para qualquer um dos lados, em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Antes disso, o tricolor visita o esportivo trimidense, do Paraguai, pela Copa Sul-Americana, no meio de semana.